Fala meu povo, nem só de Big Brother vive Crisipanda, tá louco? Claro que a gente tá assistindo série, vendo filme e se preparando pra amanhã, dia 9 de fevereiro, dia internacional de todo mundo parar o que tá fazendo pra prestar atenção no Oscar. Isso aí. E olha o que mais vocês vão ter, vai ser entretenimento de qualidade nessa internet, porque o mundo inteiro decidiu fazer live do Oscar esse ano. Ai, que beleza. Eu acho ótimo, eu acho que cada vez mais a gente tem que se culturalizar sim, ter mais conhecimento, mergulhar no universo do entretenimento, porque como eu sempre falo, não é apenas um filme, todos eles ensinam alguma coisa pra gente, então eu amo que tá todo mundo tentando entrar nessa vibe de acompanhar todas as estreias e premiações, acho maravilhoso. Mas amanhã temos o nosso encontro marcado aqui no nosso canal. A partir das 19 horas, estaremos ao vivo aqui comentando tudo com você, todos os filmes, curiosidades, o pré-Oscar, o que a gente faz, o que a gente conversa, o que a gente come, onde a gente vive. Vem então amanhã, a partir das 19 horas aqui no canal, que a gente espera você. Sim! Mas hoje, Panda Mendes... A gente largou tudo. Surgiu no WhatsApp uma série assim, tipo uma chamada de um post de um site, que não é o nosso. Tá. Mas tem no nosso site, vou deixar o link aqui. Para... Que falou assim, essa série é para fãs de Harry Potter. Isso. Como? Na Netflix. Já vou ver. Não, a gente nem viu nada, a gente falou vou ver. Acabou, é isso mesmo. Qual é o nome? Lock and King. Lock and King. Quando a gente traia? Hoje. Hoje. Ah, tá bom. O trailer é incrível, se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui também. E vou deixar o link da série na Netflix, para você já sair do vídeo e direto assistir, porque eu sei que tu é desses também que nem a gente. Só não sai agora. A gente quase virou a noite assistindo essa série. A gente parou no sexto episódio ontem à noite e hoje terminamos. Matamos os últimos quatro. E estamos aqui para conversar com você, porque que série gostosinha, meu Deus! Que saudade de ter série assim na minha vida, cara. Caraca, cara, é muito bom, né? É. Vou dizer para vocês que ter um mundo de fantasia com inúmeras possibilidades e artefatos diferentes e criaturas diferentes para explorar é uma coisa que muitas sagas de sucesso já fez. Como o próprio filme menciona, o filme não, a série. A série menciona Vikings, a série menciona Narnia, ela menciona vários elementos da cultura pop. E é isso aí, sabe? É você não querer esconder que você é inspirado por outros conteúdos sensacionais e que você resolveu criar o seu próprio universo. Especialmente. Exatamente. Cara. Eu acho lindo quando um autor consegue entregar. É igual Umbrella Academy. É a mesma coisa. É uma história extremamente confortável para a gente ver. Umbrella Academy. Ela tem um ar diferente. É. Lock and Key, ela tem uma... Tipo, é vida real. Hum. Começa com vida real. Pessoas normais. E aí, do nada, a magia entra na vida dessas pessoas. É, mas eu acho muito legal ser um universo que possibilita essa magia, sabe? É, o universo que já tem a magia. As pessoas só não descobriram ainda. Exatamente, assim. E as possibilidades desse mundo, só para você entender. Adolescentes perdem o pai e vão para a casa da família desse pai. Nessa casa, elas encontram chaves que têm propriedades mágicas. Chave mesmo, de abrir porta, né? Chaves do Chaves, não. Sei lá, você vai para uma casa e encontra o Chaves, eu já acho que a pessoa já vai pensar num crossover. Não tem esse crossover. Não, não tem. Ainda. Mas é isso aí, tem essas chaves. Mas se você pensar que eles foram, eles entram num mundo mágico, né? Através de um artefato criado. Sim. Isso dá abrangência para tanta possibilidade. Não, e eu acho legal que a própria história vai respondendo muitas dúvidas. Porque quando você abre uma porta e dá no outro lugar, você pensa, opa, pode ir para qualquer lugar. Mas não pode, porque você tem que saber como é a porta do lugar que você está indo. Então isso é muito legal, assim. Ele vai trazendo meio que um conteúdo auto-explicativo pela dúvida dos próprios personagens da história. Eu achei sensacional. Foi, foi. Eu estou muito entregue para essa série, assim, muito fãzinha. É que são muitas poucas pessoas que sabem como funciona esse mundo. E isso que é incrível. É. É porque é um mundo mágico. Agora sim, tem uma pegada, ponte para Terabitia. Porque ali... Labirinto do Fauno. Labirinto do Fauno também. E Nárnia também, no fim das contas. Porque é muito... Eu acho muito sensacional quando um autor consegue manter uma narrativa de 10 episódios com núcleos de personagens que mesclam adultos, adolescentes e criança e ter um conteúdo ali que é a narrativa principal, que é a magia, só para os adolescentes e para as crianças. E os adultos continuam existindo nesse universo, mas é como se não existisse. É muito ponte para Terabitia mesmo, porque é muito changeling, né? Eles estão ali, mas eles não enxergam. Então, tanto faz como tanto fez a existência deles. É como se não fizesse diferença, né? Não, nenhuma. E aí existe um bloqueio ali, cara. E isso é muito gentil da série de Mostrasse. É muito sutilzinho. E é gentil também a forma que ela lida, porque a vida dos adultos segue. Mas eles não estão na história principal. E os problemas de ser adultos estão ali no meio, né? É muito legal, cara. É muito gostosa a história. Lembra a história sem fim. Cara, pega todos esses conteúdos fantásticos que você já assistiu na vida e fala assim, Stephen King, escreve uma história para mim que tem História Sem Fim, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Nárnia, Ponte para Terabitia e várias outras. E terror. Tá bom. Lock and Key. É isso que aconteceu. Mas não é do Stephen King. Essa história é baseada em HQs, que é do Joe Hill. Para quem não conhece, são 32 edições que já tem lançadas. E aqui no Brasil é lançado pela Geektopia. E o que eu achei sensacional? Já teve gente tentando fazer adaptação de Lock and Key e não rolou porque acharam ruim. A Fox já tinha encomendado uma série. Depois a Universal encomendou um filme. Depois a Hulu encomendou uma série. E em 2018 a Netflix falou, para, chega dessa palhaçada. Deixa que eu faço. Acharam ruim? Acharam ruim. A produção, né? O piloto estava mal. Cara, mas eu vejo todas essas empresas olhando a série que saiu agora e falando, ah, cara, ficou boa com a Netflix. Podia ser meu. Mas é muito isso, assim. A história é muito gostosa. Eu vi que teve uma galera, assim, que até comentou comigo lá no Twitter, dizendo que ali pelo episódio 8, 9, sentiu que a história deu uma sapateada. Mas eu não acho que seja uma sapateada desproposital, assim. Eu acho que ela é proposital porque é o momento que a história já chegou meio que no clímax das descobertas. E ela precisa dar uma enrolada aqui nos personagens para meio que levar todo mundo para o mesmo ponto. Para você entender por que tinha tanto adolescente na escola criando problema com aqueles irmãos. Aquilo estava perdido na história até eles se unirem e virarem um grupo de fato. Então é esse momento da história. E isso não é sapatear, isso não é enrolar. Isso é história. É contextualizar, né? Exatamente. É porque a gente quer muita ação, é óbvio, né? É. A gente quer que em cada episódio apareça uma chave nova, que crie uma trama nova com um poderzinho novo. É, a gente fica viciado nas chaves, né? É claro, para os 5 primeiros episódios é assim. É. E aí a gente fica tipo, poxa, eu quero mais chave para abrir um monte de coisa. Eu quero uma porta cheia de comida. Não, não podia ter uma porta cheia de comida. Não, tá bom. É que eu fiquei pensando que talvez tivesse, sabe? Mas assim, Lock and Key é uma série que vai te entregar um terror que não é tão assustador assim. Afinal de contas eu vi zero sustos. Panda tomou mais susto que eu. Eu também. Lembra vocês aqui. Tem fantasia, tem muitas revelações ali que vai parecer um jogo, um livro. Enfim, cada hora você vai se sentir consumindo um conteúdo diferente. E é uma série que você tenta adivinhar o final. É. Porque é uma aventura. Sim. É uma grande aventura. Sim. E eu não consegui adivinhar o final. Não conseguiu. E óbvio, eu tentei. Não, acho que é quase impossível conseguir. A não ser que você já conheça a história, mas aí não adivinhar tá roubando porque tu já sabe. Mas assim, a Netflix tá entrando num processo, eu acho muito legal, de entregar alguns conteúdos, algumas adaptações para um determinado público específico. Ela entregou Castlevania recentemente, que é uma adaptação incrível. Ela entregou Umbrella Academy, que é uma adaptação incrível também. The Witcher. Agora tá entregando Lock in Key. Dá pra entender que ela conversa com o público adolescente em alguns conteúdos, como Barraca do Beijo, para todos os garotos que já amei e tudo mais. Mas ela tá querendo conversar com esse público nerd aqui, que é um público engajado também. Quem não quer conversar com os fãs de Harry Potter? Acho que desde Harry Potter, todo mundo quer conversar com os fãs de Harry Potter. Ainda mais a Netflix, né? Ela quer muito conversar com os fãs de Harry Potter. É porque os fãs estão conversando com ela diariamente, pedindo Harry Potter. É, mas pera rapidão. Enquanto eu providencio de Harry Potter, vai assistindo Lock in Key aqui rapidinho. E eu acho, cara, e é isso aí. É isso aí. Tipo, não tem uma série do Harry Potter? Tá tudo bem. Lock in Key tem um mundo mágico que supra essa necessidade, que tá ali na idade atual, assim, na época atual. Tipo, cara, é muito sensacional. E aí você pode... Eu queria um jogo de Lock in Key só pra eu... Cara, eu queria controlar pra onde esses meninos vão. Porque eles têm que conversar com o fantasma. Sim, isso seria incrível. Por que eles não sabem pra que serve aquilo? Porque esse daí é o prólogo. Foi uma temporada inteira de prólogo pra gente entender o universo. Entender os perigos, por exemplo, de você abrir aquela porta. Porque saiu um demônio novo de lá de dentro. Cara! Quem é esse demônio? Entendeu? A gente que lute esperando a segunda temporada. Então, é muita coisa que tá acontecendo ali mostrando os espaços. É como se o mundo estivesse sendo apresentado. E eu acho que a gente tem que se acalmar, ter paciência. Vejo muita gente ansiosa, por exemplo, falando... Ai, não gostei de The Witch, é porque a timeline é confusa. Calma, relaxa, consome com calma. Foi só apresentado. É, sabe? Ao invés de você entrar em pânico, em desespero e dizer que não gostou, se acalma. Vai dar tudo certo. Se você consumir o negócio com calma. Tem mais série pra assistir. É, né? Eu espero o Lock and Key, a segunda temporada, o tempo que eles demorarem, porque a história é incrível. E já tá confirmado, né? Então... Também tem isso. Já tá confirmado, então fica fácil de eu ficar esperando, não é mesmo? Comenta aí pra gente se você já assistiu o Lock and Key. Eu espero que a gente tenha deixado você com um pouquinho de vontade de assistir essa série, pelo menos. Porque ela é muito incrível. Ela vai te acrescentar muito. Ela vai te divertir muito. Você vai se apaixonar por personagens. E, assim como aconteceu indivertidamente, você vai querer entrar na sua cabeça pra ver como é que é também, gente. Como que você acha que é a sua cabeça? Cara, com certeza é um castelo medieval. Sério? Eu acho que é uma zona. Sinto muito. Mas é um castelo medieval bagunçado. Nossa, mas é muito bagunçado. É um castelo medieval pós-guerra, assim, sabe? Mas é bagunçado? Nível assim, de quando a Mendes abrir a porta do castelo dele de um quarto e falar Opa! Isso daqui tava aqui. É bem isso, seu castelo. Não é não? E a tua? Ai, deve ser. Você acha que é tão organizada? Cheiroso, meu. Eu acho que é um quarto de manicômio. Toda cochoada. Porque é confortável. Porque é confortável. Não, cruz credo. Cochoada no teto, cochoada nas paredes. Não é só um quarto de manicômio que é confortável. Cruzes? Que horrível. Não, uma casa de campo. Uma casa de campo. Toda de madeira quentinha. Ai, sim. Com uma lareira e pãozinho quentinho saindo do fundo. A casa da Clare. E aí eu tenho uma parede gigantesca, igual a biblioteca de Abel e a Fera, assim. E todas as minhas memórias são livres, assim. Ai, eu quero te perguntar uma parada. Ai, eu quero ir pra minha cabeça. Então, é essa que é a parada. Você iria pra sua cabeça? Porque me deu nervoso. Ai, me deu nervoso. Tão gigante enfiar uma chave na nuca. Ai, me deu nervoso também. E faz um barulhinho. E faz um barulhinho de... Também me deu nervoso. Não deu? Não, existe o perigo de alguém muito maldoso te trancar lá dentro, né? Te trancar lá dentro. E você ficar catatônico aqui fora, porque você tá preso dentro da sua própria cabeça, na versão jovem que você entrou. Que pânico! É bizarro. Meio bizarro isso daí. É. Ai, mas conta aí pra gente nos comentários como seria a sua cabeça em Lock and Key. Porque a minha, com certeza, seria uma casa de campo com lareira quentinha, cheirando a pãozinho quente no forno. É, o meu cachorro em guerra. Minha cabeça seria linda. É. Conta pra gente se você já assistiu Lock and Key também, que a gente quer saber a sua opinião sobre a série. Eu dou cinco coxinhas pra Lock and Key. Ah, eu dou seis coxinhas e nove... É cinco só, tá? Ah, então é cinco mesmo. Obrigada. E nove o quê que você ia falar? Nove e dois terços. Tipo, um número bem gigante e quebrado. É, porque é nove e três quartos. Ai, eu fico nervosa. Obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Agora a gente vai ali que tem mais um monte de coisa do Oscar. A sua série não fez bem pra gente, gente. Não fez bem. Beijo. E até a próxima. Tchau. E como esconde assim o que vão dar um beijo? Eu não sei. Beijo. Tchau, 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 tchau.